Foi uma grata surpresa, foi uma surpresa, porque eu sempre via e admirava as pessoas que eram indicadas e quando eu estava ouvindo ao vivo, juntamente com a minha filha, foi uma surpresa enorme, uma grande emoção. Fiquei muito feliz com essa indicação. O setor que eu desempenho hoje na prefeitura, que é o desenvolvimento econômico, eu trabalho basicamente em aproximar empresas do poder público. É isso que eu venho tentando fazer desde o início nessa pasta. Por quê? Porque o setor produtivo hoje basicamente está na iniciativa privada. E a gente necessita de fazer essa aproximação, fazer com que os empresários e as empresas privadas elas entendam o poder público sendo um amigo, sendo um aproximador, sendo alguém que vai conseguir ajudá-lo a desenvolver o seu negócio. E é isso que eu venho buscando e vem dando muito certo. Trabalho, bastante trabalho. Eu nunca tive preguiça nenhuma de trabalhar e sempre procurei dar o melhor onde eu estou. Então eu já desempenhei várias funções, já fui bancário, já fui advogado de banco, hoje eu sou advogado empresarial, sou secretário, já estive na Secretaria de Administração, Secretaria de Negócios Jurídicos, agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e eu procuro dar o meu melhor em qualquer lugar que eu estou. Isso é o mais importante. Mas eu sempre quis ser advogado pelo fato de buscar justiça e buscar ajudar as pessoas, principalmente em momentos difíceis da vida delas. E eu sempre tento e procuro dar o meu melhor e o máximo para atender essas pessoas. E agora, no poder público, não faço diferente. Poderia estar fora de Barretos, mas eu resolvi voltar para Barretos para trabalhar aqui e para trabalhar para a população e para a cidade. A gente sempre repensa algumas coisas, né? Mas eu sou uma pessoa otimista por natureza, sempre fui. E eu sempre tento fazer com que o meu futuro seja da forma que eu estou trabalhando hoje no presente. Então eu sempre busquei alternativas. Eu nunca fui desanimar quando eu vejo alguma dificuldade. Eu busco alternativas para que a gente possa caminhar da melhor maneira possível. Na verdade, hoje a tecnologia, ela é essencial. E na verdade eu não vejo mais como futuro, eu vejo como presente. Nós estamos trabalhando bastante na busca de trazer para Barretos mais um centro de excelência e inovação. A gente tem o Arena, que é o centro de inovação do Hospital de Amor. Hoje ele produz um trabalho excelente, reconhecido nacionalmente. E a gente quer expandir isso para a cidade, num todo, no agronegócio, no turismo. Onde quer que tenha possibilidade de tecnologia, a gente entende e acredita que Barretos é capaz de desenvolver. Eu quero agradecer, desejar agradecer e parabenizar também os outros nove, nove pessoas que trabalharam para a comunidade nesse ano de 2023, que foram reconhecidos. Não quero falar nomes aqui para não esquecer de ninguém. E quero agradecer as organizações Monteiro de Barros por proporcionar esse reconhecimento a essas pessoas. Eu estava vendo, são 64 anos de prêmio. Isso é muito importante e isso consolida e faz com que as pessoas queiram cada vez mais trabalhar para ser reconhecido por um prêmio tão importante. Ah, é muito importante. Sou casado com a Letícia. Esse mês vão fazer 13 anos de casamento. Tenho duas filhas, a Isabela e a Catarina. Uma de 11 anos, uma de 2. Então comecei tudo de novo. E elas são essenciais. Na minha trajetória, na minha vida, a gente sempre faz um exercício de reflexão e a gente nunca vê a nossa vida sem elas. Então se a gente não consegue enxergar a nossa vida sem elas, é porque elas são fundamentais e importantes na nossa vida.